As instalações do Centro de Excelência do Verdão. Pelas expressões, o Gustavo Scarpa estava bem impressionado com o que viu. Teve ainda a cumprimento com os novos companheiros, como o Fernando Pras, o Felipe Melo e também o recém-chegado Lucas Lima. Tá aí, sorrisão no rosto, estampado do Gustavo Scarpa. E cumprimentando então os novos companheiros de Verdão. E olha, enquanto isso, o Palmeiras armou um verdadeiro arsenal para a temporada. Os principais meias do Brasil agora trabalham juntos na academia de futebol. São três os garções do Verdão. E não somos nós que estamos dizendo não. Os números comprovam essa façanha. Gustavo Scarpa é do Palmeiras. Sem dúvida, em relação ao mercado brasileiro, não houve notícia de mais impacto nas últimas horas do que essa. Motivo? O clube que mais contrata no Brasil simplesmente garantiu o mago dos passes. O maior assistente dos últimos dois brasileirões. Em 2016, o ex-meia do Fluminense deu dez passes para gol. Em 2017, foram doze. Não à toa, Henrique Dourado terminou como artilheiro do brasileirão passado. Tinha ao seu lado um cara que dá passes, como se usasse as mãos. Se Scarpa estivesse sozinho no Palmeiras, já causaria grande impacto na criação de jogadas. Mas a questão é que quando olha para o lado, o meio está muito bem acompanhado. Com Lucas Lima e Dudu, forma o trio que mais passes para gol deu nos últimos dois anos. A dor de cabeça, que é boa, é claro, do novo treinador Roger Machado, é como montar uma equipe funcional com os três criativos jogadores. O setor defensivo terá de se preparar para cobrir os espaços de três caras que costumam ter a missão de gastar sua energia pensando em criar o jogo e não como destruí-lo. E se o radar na busca por garçons dentro do elenco do Palmeiras for ampliado, encontraremos outros jogadores que estão no top dez de assistências no Brasil. Lucas Lima é o maior gerador de gols através de passes nos últimos quatro anos, 52 no total. Dudu vem logo na sequência. Scarpa é o sexto no ranking. E ainda tem espaço para Michel Bastos ser o nono e Marcos Rocha o décimo. Com um trio desse calibre, todos se preparam para o que está por vir. O torcedor palmeirense para um futebol de grandes possibilidades. O setor defensivo para correr dobrado. E um certo atacante para mostrar do que realmente é capaz. Porque de agora em diante, as bolas vão pipocar na sua frente para fazer os gols. E olha, parte do elenco do Fluminense, ex-time do Gustavo Scarpa, já está no Brasil para a estreia amanhã no Campeonato Carioca. O tricolor perdeu ontem para o Barcelona.